Olá, mais um vídeo para o canal 2 da meia noite, hoje eu vou gravar o terceiro vídeo sobre o tema você é um obsessor, vou falar um pouquinho mais aí desse assunto vasto, se formos comentar deste assunto com muita profundidade, tenhamos a certeza que vamos passar dias aqui e não vamos chegar a uma conclusão, então estou expondo uma idéia, aí você que já está estudando, já está se informando, o que você vai fazer? Vai captar o que é positivo e vai aliar os seus estudos, como tudo aqui nesse canal, nós temos a intenção de ter uma verdade absoluta, como eu já vi massificando, a intenção aqui é apenas colaborar, vamos ao tema, você é um obsessor? Ser ou não ser um ruim amigo? Um ruim amigo é uma maneira carinhosa de falar desses irmãos que vivem intensamente ao nosso lado e eles não são ruins por isso, por viverem captando energia e induzindo ao erro para captar mais energia, eles estão aqui porque Deus permite e se Deus nos permite no fundo é para o nosso bem, nossa evolução, eles estão aqui com uma finalidade, nos elevarmos, se nós conseguirmos vencer essa barreira da dúvida imposta por eles e eles que tornam essa dificuldade mais densa, vamos nos elevar e muito, estamos presos a um consciente, consciencialmente, nos permitimos e pedimos para vir, para nascer, graças a Deus, no mundo de provas e expiações por causa da nossa elevação espiritual se estamos aqui ainda, é porque estamos presos a sentimentos primitivos, com o passar das vidas, dos séculos, dos milênios, vamos evoluir e vamos para outros pontos do universo viver, quem sabe, viver em uma consciência, exercer, estar em uma consciência muito mais elevada, porque ao que tudo indica, nós somos muito atrasados sentimentalmente, emocionalmente, afetivamente, nós estamos enraizados ainda com sentimentos primitivos que nos empurram para baixo então, nós elevarmos, leva tempo, leva tempo, já estamos aqui há milhares de anos e olha só, onde nós chegamos só somos almas milenares e olha só o tamanho da nossa evolução não existe esse papo de dizer que somos almas jovens, pois não somos, pois almas jovens não são jogadas em um planeta de provas e expiações a dificuldade é muito densa para que almas jovens fossem passar por tais provações então, se estamos aqui, consciencialmente, tenhamos a certeza que nós já estamos aqui há milhares de anos e se formos olhar a nossa evolução vai dar uma vergonha danada fomos analisar de perto nós mesmos fomos presos a coisas pequenas a matéria então vamos aí o obsessor depende do nosso estado consciencial para se aproximar ele depende de nós diretamente do nosso estado energético para eles se aproximarem então isso é uma verdade que deve ser elevada a dúvida pois lembrando sempre, vá pesquisar do vídeo, vá pesquisar e prove a você mesmo as verdades ou as dúvidas existentes aqui no canal mas os obsessores só se aproximam porque permitimos porque somos iguais a eles as vezes um pouquinho melhor porque já enxergamos as nossas falhas e estamos tentando melhorar mas vibramos como eles então eu vou citar um exemplo aqui dos obsessores agindo com irmãos próximos ou amigos ou irmãos co-sanguíneos eu vou citar um exemplo aqui de se seu amigo íntimo que não é ruim e em sua maioria eles são boas pessoas tem apenas pequenos desvios de caráter mas aí que o obsessor que as mais influências entram nos pequenos desvios de caráter nas nossas fraquezas como ser mulherengo não respeita a esposa por exemplo que é um desvio de caráter para alguns gravíssimos para outros nem tanto se ele chamar você para um bordel ele pode não ser ruim mas está agindo em baixa frequência então sabe lá Deus que está acompanhando esse amigo as vezes um amigo de infância as vezes um amigo querido você não quer se afastar dele mas preste muita atenção nesses momentos claro que se você está buscando a luz você não vai tenha calma não se afaste de vez dê pequenos conselhos inconscientemente esses amigos percebem que estamos diferentes e se afastam frequentam cada vez menos a nossa casa falam cada vez menos com a gente quando há uma mudança frequencial ou energética nessas pessoas eles voltam né a nossa busca pelo aprendizado quebrou o vínculo magnético entre aquele amigo e nós e a vida segue vamos se ele se afastar no circupe quando orarmos vamos mandar energias para esse irmão muita luz e que ele siga sua vida que ele possa encontrar muita luz que sua vida possa prosperar que ele possa corrigir os erros que assim como nós que estamos vendo estamos sofrendo também todos nós possamos encontrar a luz sem afastar de vez não precisamos perder um amigo mas se ele notar a diferença energética ele vai se afastar inconscientemente sem saber porquê pois se ele estiver sendo obsediado o amigo que está coladinho no ouvido dele ali não vai querer se aproximar de você porque você vai tirar você vai enfraquecê-lo ele está tão vinculado ao obsessor que os dois acabam se tornando uma pessoa só então temos que prestar atenção no grupo de amigos sem tentar ser muito diferente pois se senão você pode acabar sendo um esquisitão e acabar sofrendo preconceitos temos que prestar atenção nos grupos a que frequentamos se você entrar nesse grupo despreparado sem fazer uma preparação anterior você vai cair na baixa frequência e quando você entrar no ritmo já era o magnetismo ou a frequência quando ela te dominar é como um sono você vai despertar alguns minutos ou algumas horas depois debaixo de uma sensação horrível então tenha muita atenção e esse assunto eu dei esse pequeno exemplo aí de um amigo mas poderia ser um irmão poderia ser um parente próximo então vamos ampliar a nossa captação aí dos nossos sentidos para que possamos nos cuidar e continuarmos caminhando em paz em direção da luz pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo e quem sabe possamos ajudar outras pessoas um abraço aí espero voltar com esse tema que é um tema muito vasto talvez volte talvez não vamos ver um abraço a todos valeu e aí o ae 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 Obrigado.